Olá, sejam todos bem-vindos ao 3DNAVEA. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar dando início a uma série de tutoriais sobre a linguagem C, beleza? Nessa série de tutoriais eu vou estar mostrando pra vocês como a gente vai estar criando um programa que ele vai simular o jogo do bicho, tá? Eu vou chamar ele de o jogo da sorte, ao longo dessa nossa jornada aí. Vão ser, acho que vão ser 18 vídeos, beleza? Mais ou menos. Mas, uma coisa eu garanto pra vocês. Se vocês aprenderem a programar em C, na linguagem C, que é a linguagem mais didática do mundo, vocês simplesmente vão entender a moral de como é programar, vão conseguir ter a mentalidade de um programador que é a mentalidade tipo assim, ó, eu tenho um problema pra resolver e como é que eu faço pra resolver esse problema? Por onde que eu começo a resolver esse problema? Beleza? Até porque, programar é justamente isso. A gente tem um problema que a gente tem que resolver e tem que automatizar esse problema, pra minimizar o problema real, por exemplo. Então, a gente vai lá, pesquisa, estuda a linguagem e programa uma solução pra resolver aquele problema naquela hora, ou, por que não, definitivamente. Beleza? Enfim, a linguagem C foi criada por um carinha chamado Dennis Richer, em 1972. No intuito de fazer com que a gente se comunicasse melhor com os componentes eletrônicos, beleza? Já que naquele tempo era válvula e coisa e tal, era industrial e assim por diante, beleza? Enfim, o C foi considerado a linguagem Pai por quê? Porque ela é realmente a mais didática do mundo, tá? E por conta disso, algumas linguagens das quais a gente conhece, hoje, foi inspirada literalmente no C. Linguagens como o C++ e o PHP, beleza? Bom, pra programar em C, a gente pode programar pelo terminal. A gente vai precisar do compilador GCC. Ou, a gente pode fazer uso de frameworks, por exemplo, IDS, que nos auxiliam nesse processo. No meu caso aqui, no Linux aqui, eu vou estar usando o CodeBlocks, beleza? Pra instalar o CodeBlocks, eu já mostrei como se faz num dos vídeos anteriores. Eu acho que foi na Dicas Linux, beleza? Mas não custa falar de novo. Então, a gente vem no site do CodeBlocks. CodeBlocks, Download. E aí, vocês podem escolher, tá? Se vocês tiverem... Vou aqui, ó. Download. Debenary. Release, tá? É o lançamento mais atual do CodeBlocks. Essa versão, chamada Nightly Build, ela fica o tempo inteiro se atualizando. Só que essa versão aqui, ó, ela não é estável, tá? Essa aqui, sim. Essa aqui é estável. E aqui é código pra se quiser modificar a estrutura do CodeBlocks, beleza? Aqui. Então, a gente clica e aqui a gente vai ter várias opções, ó. A gente tem pra Windows, pra Linux e pra Mac. Se vocês forem... Se tiverem Windows, que provavelmente vocês têm Windows. Então, a gente vem em Windows. E vai baixar esse cara aqui, ó. A gente vai ter vários aqui, tá? Só que somente esse aqui, ó. MingGW. Somente essa extensão traz o compilador GCC. Prontinho pra gente usar, tá? No Windows. E é a mesma coisa pra Linux, beleza? Então, busquem... Baixar esse cara aqui, tá? Esse aqui é pra instalar de forma manual. Esse aqui também é pra instalar de forma manual. O resto tudo aqui é pra instalar de forma manual, praticamente. Beleza? Enfim, aqui é 64 bits. E aqui, ele já... Os de 32 bits, ele já... Já define, beleza? No meu caso, que eu tô no Linux. Que eu vou fazer aqui a programação no Linux, tá? Então, a gente vem aqui, ó. A gente vem e tem... As versões... As distribuições de Linux, beleza? No meu caso, que eu tô usando uma derivação do Ubuntu. O Ubuntu é um derivativo do Debian, porém... Cada um deles tem um repositório próprio, beleza? Então, se eu tô usando o Lubuntu... O Lubuntu é uma distribuição derivada do Ubuntu. Então, a lógica aqui é a seguinte. Pra mim, poder ter recurso e garantir que o CodeBlocks vai funcionar no meu Linux, Eu tenho que baixar, então, a versão derivada do Ubuntu. Que é essa aqui. Lembrando que eu tô usando o Lubuntu 20.04. Beleza? LXQT. Bom, ele tem pra CentOS, Debian, etc e tal. Beleza? Bom, sabendo disso, ele vai baixar e aí é só pegar e instalar com o nosso... Aqui nesse caso aqui, ele tá mostrando o PPA, tá? Então, a gente precisaria instalar esse PPA pra poder instalar o CodeBlocks. No caso do Ubuntu, dos derivados, normalmente... Ele já vai vir aqui no código-fonte, tá? Se a gente vier aqui, ó... Sistema... No gerenciador de pacote do... Da distribuição de vocês... Isso que eu tô falando é pro Linux, tá? Se vocês verem aqui na... No meu caso, o nome do gerenciador de pacote meu aqui é Discover, tá? Esse Discover... Ele é... Esse gerenciador, ele é, se eu não me engano, do... Da... Do KDE. Então, a gente vem aqui e digita aqui, sei lá... Code... Blocks. Opa! CodeBlocks, beleza? E bota pra pesquisar aqui, ó. Tá? Ele vai tá aqui bonitinho aí, é só a gente vir aqui e instalar, beleza? Bem tranquilo. Bom. E sabendo disso, então... Ele vai aparecer aqui pra gente, ó... No desenvolvimento, tá? No meu caso aqui, ele aparece aqui no desenvolvimento, tá? Então a gente vai abrir esse cara aqui, ó... CodeBlocks. Beleza? Ele vai abrir aqui pra gente. Tá demorando um pouquinho... Eu acho que ele tá entrando em conflito aqui com o... O Telegram... E o meu gravador de... Aí eu acho que ele tá... E o meu gravador de novo... Um alvo pra ser compilado... Um alvo pra ser compilado... Enfim... E... Customizações... E aqui a gente pode pegar de um template... Na internet, por exemplo. Tá? Enfim, aqui a gente abre... A gente abre... A gente abre... O nosso projeto... E... E... Piriri porará, tá? Aqui a gente tem o... O Edit... O Editim é... É um edit comum, né? Tem um... Tem... Cut, copy... É... Copiar, cortar, colar... Enfim... Linhas, né? Pra habilitar a linha... Pra gente ver onde tá dando erro, por exemplo. Comentário, descomentar... E assim vai, tá? A gente... Não vai entrar muito em detalhes nisso aqui, tá? A gente tem View... View é... São... São os... A View é isso aqui, ó, tá? Essas aves que ficam aqui... Pra auxiliar a gente no projeto... Como um todo... Pra gente, tá? A gente tem aqui, então... Search... Pra procurar palavras e... E substituir... Projeto... Projeto aqui serve pra gente setar uma pasta fora... Que... Teja de fora que a gente queira... Implementar no nosso projeto atual, tá? A Build... Ela serve pra rodar o nosso programa... Ela serve pra... Rodar o nosso programa... Só na janela... No caso do Windows... Esse Build aqui, tá? Ele vai apenas... Fazer uma compilação... Ele não vai... Executar e abrir... No prompt de comando... No compilador, beleza? Aqui... É quase a mesma coisa do que o primeiro... O segundo aqui, ele vai apenas rodar... E ele vai abrir direto... Sem fazer uma nova... Compilação... Então... Ah, eu fiz o programa lá... E apertei o... Control F10... O Run, apenas, tá? Ele vai abrir a última vez... Em que a gente fez um Build... Ou seja... Ele vai abrir a última vez... Em que a gente... Copilou o nosso programa, tá? O padrão da gente... Fazer... O programa rodar... É esse cara aqui, ó... Build and Run, tá? F9... Guardem esse atalho... Que a gente vai usar bastante, tá? O F9, então... Ele é responsável pelo Build... E Run... Isso aqui significa que eu vou... Compilar... O código que eu fiz ali... E eu vou executar... Esse meu código... Pra abrir no... Nosso prompt de comando... Ou no nosso terminal, por exemplo... Tá? Ah, como é que ele abre? Através... Da biblioteca... STDLib... A gente já vai entrar também... Um pouco mais... Adiante, beleza? Enfim... Aqui a gente tem o Debug... Pra ver... Onde a gente errou... A gente tem vários tipos de... De forma de verificação... Do nosso código... Ferramentas... Configuração de ferramentas... Talvez seja... Talvez tenha mais ferramentas... Eu não... Não entrei muito em detalhe nisso aí... Os plugins... A gente pode estar... Implementando plugins de fora... Também... Que existem na... Na internet... A gente pode estar... Implementando plugins de fora... Exemplo... Eu tenho... Um projeto em Arduino... Lá... E tem um plugin... Tal... Que eu quero importar... Para o meu projeto... Aqui no... Codeblocks... Aí a gente vem no plugin... E faz todo... O gerenciamento desses plugins... Beleza? Os settings... Ele se trata... Do... Do layout... Da... 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 De texto... A gente tem o ambiente... Aqui ó... A gente tem a forma geral... A gente tem a view... De como é mostrado... Para a gente... A gente tem a aparência... Se a gente quiser mudar a aparência do... Do nosso Codeblocks... As cores também... A gente pode mudar... A gente pode mudar tudo... Literalmente tudo... Se a gente quiser... A gente tem proxy... Aqui ó... Se quiser implementar um proxy... Se a gente estiver trabalhando de forma... Digamos... Multiplayer... Da vida... Né... Online... A gente tem o proxy... Para implementar isso... Enfim... Daqui... Deixa eu ver... Aonde que eu vou... Editor... 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 Código... Não... Código... Não... Não é aqui... Onde que eu ia... Editor... Editor... Global... Variável... Não... Variável não é não... Scripting... Também não é... Eita mundo velho... Cadê o negócio... Acho que era aqui mesmo... Deixa eu ver... No caso do... 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 Do Linux... Ele é... Ele é executado... Ele... Quando ele... Ele... Compila o programa... E executa o programa... E aí... Ele abre... A... A... Partezinha... Como se fosse um terminal... Do nosso sistema... No caso do Windows... Ele executa o prompt... De comando... Tá... No Linux... Ele executa esse cara aqui... Ó... X Term... X Terminal... Ou... Windows X... É... Windows X Terminal... Se não me engano... Tá... Aqui... Tem a parte de... Ó... Aqui tem o autosave... Que a gente pode estar configurando... Ó... Pra salvar o nosso projeto automaticamente... Tá... Beleza? Como a gente... Ah... Dá um... Um F9... E... Pra... Pra... Fazer... A compilação... Do programa... E... Executar o programa... Ele automaticamente já salva... Então... Essa parte aqui... É meio que... Inútil... Aqui nesse programa... Tá... Só se a gente estiver fazendo... DLL... Ou... Plugins... Ou... Qualquer outro projeto... Tá... Que a gente não vá... Executar... Nem fazer a... A compilação... A compilação é... Gerar um executável nosso... Tá... Isso que é... Compilação... Quando a gente compila... A gente tá... Pegando o código... E transformando esse código... No nosso programa... Tá... Quando a gente... Quando chega na parte do run... Ele vai executar esse programa... Que a gente empacotou... Com build... E vai... Executar aquele cara... No caso do... Do Linux... É o Xterm... E no caso do Windows... É o prompt de comando... Tá... Então ele vai executar esses caras aí... E vai abrir então... O programa pra gente... Tá... É assim que funciona... No caso do Java... Por exemplo... Ele seria o... 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 O jar... Tá... Executaria o jar... No caso do... 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 Do Java... Ele já tem o próprio... O próprio interpretador dele... Tá... Que emula... Uma... A... Uma janela... Digamos... Tá... O programa em si... Bom... Aqui eu acho que por enquanto era isso aí... Beleza... Bom... Agora aqui... Então a gente vai... Criar... O nosso projetinho... A gente vem em... File... New... Opa... New... Project... Beleza... A gente vem... Vamos criar um novo projeto... Eu vou aumentar aqui pra vocês verem... A gente tem vários tipos de projeto que a gente pode fazer aqui... Incluindo o Java, por exemplo... Tá... Esse... Air Light aqui... Ele é... Uma engine... Pra fazer jogo... A gente também tem... Pra fazer jogo aqui... A gente tem... De forma bem grotesca... O Qt... 5... Que inclusive... O meu Linux aqui... Ele é... Compatível totalmente com o Qt... Já que a maior parte das... Das coisas aqui... Foi feita... Com o Qt... Com essa... Essa linguagem aqui... Beleza... Esse Army Project aqui... Ele... Se eu não me engano... Ele é feito pra... Pra gente fazer... Programas baseado em segurança... Do sistema... Se eu não me engano... É isso... A gente tem o Arduino... A gente tem o Fortran... O Fortran... Ele... Ele é um... Um tipo de... De programação... Mais arcaica... Que o C... Tá... Basicamente... Ele... Ele ia ser... Ele ia ser... Substituído pelo... Algol... Só que... O Algol não ganhou popularidade... Daí ele... Não foi substituído... Enfim... O Fortran é pra... Criar janelas... A gente... No nosso caso... A gente vai estar... Vendo... Esse cara aqui... Console... Application... Tá... Que ele vai... A gente vai usar apenas o terminal... Tá... No Linux... E... Vocês... No Windows... Quem estiver usando o Windows... Vai usar... O Prompt de Comando... Como... Uma janela... Onde a gente vai ver... O nosso código... Tá... É... Pra isso que serve apenas... Tá... Enfim... Aqui... Ainda aqui... A gente tem aqui... A gente tem o... OpenGL... Tradicional... E a gente tem o... OpenGL... Com uma biblioteca... Chamada GUT... Tá... Inclusive... Na próxima série... Terminando essa série da programação... Em C... E o nosso programa que a gente vai fazer... Eu vou mostrar pra vocês... Como programar em UPGL... Tá... Usando essa biblioteca GUT... Por que que eu vou fazer isso? Eu quero mostrar pra vocês... Hã... Como... Funciona o processo... Do... Do vetor... Lá na... Na engine de jogos... Tá... Eu vou estar mostrando pra vocês... Como funciona... Hã... O transforme... Tá... O código por trás do transforme... Beleza... Enfim... Então vamos selecionar aqui o console... Application... Vamos dar um GO... NEXT... Aqui vai estar em C++... A gente não vai codificar em C++... C++ já é pra... Uma coisa mais avançada... Que vai lidar com classe... Pra gente... Ter uma organização... No nosso código... E... Implementar uma... Uma janela gráfica... Tá... A gente não vai... Chegar nessa parte... A gente vai utilizar... A codificação... Na linguagem C... Ok... Então... NEXT... Aqui a gente... É onde a gente escolhe... O... O... A pasta... Onde a gente vai estar... Guardando nossos arquivos... Do nosso projeto... Beleza... Nesse caso aqui... Deixa eu ver onde que eu vou... Estar botando aqui... Vou estar botando a minha pasta do GitHub... Beleza... Já tinha criado aqui... Olha... Linguagem C... Aula Intro... Aula Intro... Eu vou tirar... Essa... Eu vou... Ah... Ele não vai deletar... Bom... Enfim... Eu vou estar botando aqui dentro da aula Intro... Beleza... Depois eu vou estar... Subindo lá no GitHub... Lembrando que... O que eu vou fazer aqui... Eu estou fazendo... No Linux... Tá... E depois... Conforme a gente for avançando... Na programação... Eu vou... Falar para vocês... E indicar para vocês... As bibliotecas... Que a gente vai... Estar usando... Que vocês podem usar... Que facilitem... A nossa vida... Tanto no Linux... Quanto no Windows... Ok... Só que... Tudo que eu fizer... Aqui... Ó... Eu vou... Vou estar dizendo o seguinte... Olha... Aqui... Vai funcionar no Linux... Beleza... Bom... Para funcionar no Windows... Vocês tem que ter... Isso... Isso... E isso... Ok... Então... Eu vou abrir aqui... A minha pasta... Vai estar salvando lá dentro... E aqui... Então... Vou estar botando... Intro... Primeira aula... Intro... Ou... Aula 1... Não... Aula 00... Aula 00... Porque é intro... Então... Primeira... A primeira... Não tem muita... Graça... É só para mostrar para quem não conhece... Entendeu... Eu sei que tem muita gente que conhece... Já o... A linguagem... Coisa e tal... Né... Mas tem... Pessoas que... Que ainda não conhece... Eu ainda apresentei a lógica de programação... No GDScript direto... Aqui... A gente vai estar montando o programa... E aprendendo toda... A noção... De como montar... Uma estrutura... A estrutura em C... Ela é equivalente... A uma classe no C++... Só que para chegar no C++... Por exemplo... A gente tem que entender... Como essa estrutura... É feita... Do que que ela é composta... Ok? Então... Cada coisa... Tem seu próprio tempo... E seu passo a passo... Inclusive... Isso é a definição... Da programação... É um passo a passo... No qual... A gente vai estar resolvendo um problema... De cada vez... Literalmente... Tá? Beleza... Então... Vamos dar o next... Aqui ele vai estar informando... Olha... Eu consegui... Encontrar o teu... Compilador... E GCC... E eu... Bom... Beleza... É isso aí... Ok? Aqui ele vai estar criando... O meu debug... Para mim... Para mim estar vendo... Se tem alguma coisa errada... Por exemplo... Ou... Quando eu for... Dar um debug... No meu código... O debug é... Ele começa a corrigir... A gente define um ponto... Para ele começar a corrigir... E... Para a gente tentar... Enxergar... Onde a gente está errando... Naquela linha... Beleza... E... Aqui... No... Release... Significa... Que aqui ele vai... Ser onde o nosso programa... Vai estar... Sendo executado... De fato... Beleza... Então... Fica aqui nessa pasta... A saída do nosso executado... Bom... Sabendo disso... Então vamos... Dar um finish... E... Pronto... Ele acabou de criar... Nossa... Nosso primeiro arquivo... Beleza... Ele já vem já... Com o print... Printf... Esse printf aqui... Ele significa o seguinte... Olha... Eu vou escrever... No terminal de vocês... Ou... No prompt de vocês... E... Quando vocês executarem... Com... F9... Eu vou abrir... E vou mostrar para vocês... O que que eu estou... Escrevendo na tela... Então... Aqui... Ele está escrevendo o que? Ele está escrevendo... Hello... World... Beleza... Então... Aqui em cima... A gente tem... As includes... São... Bibliotecas... Que são necessárias... Para o funcionamento... Do nosso programa... Tá... As bibliotecas... Existem em qualquer... Em qualquer programação... Tá... Vai existir... As bibliotecas... Pode ser com o mesmo nome... Pode ser com nomes diferentes... Mas enfim... Vai existir... As bibliotecas... Nesse caso aqui... STDIO.H... Ou... ST... STDIO.H... Beleza... Significa que... Ele vai tratar... As entradas... E as saídas... Do nosso... Programa... Ou seja... O PRINTF... Ele é uma saída... Ele vai escrever na tela... Então... Ele vai nos mostrar... Uma saída... No código... No código escrito... Beleza... Que é... Hello World... O teclado... Ele é um input... Então... Ele entra... Nessa biblioteca... O mouse... Eu quero mexer com o mouse... Então... Ele entra... Nessa biblioteca também... Beleza... Aqui... No include... STDlib.h... Essa biblioteca... Ela é responsável... Por... Pegar... Por exemplo aqui... A gente vai... Apertar o F9... Agora... Vou apertar o F9... Ele vai copilar... E vai nos mostrar aqui... Hello World... No caso de vocês... Vai mostrar no PROMPT de comando... Beleza... Aqui... O programa que emula... O meu compilador... Aqui... É o... XTermi... Beleza... Ou o XTermi... Ok... Enfim... Esse... Hello World... Ele está aqui dentro do PRINTF... Esse PRINTF... É uma saída... Essa saída... Se encontra... Na biblioteca... STD... I.I.O. .h... E... Isso aqui... Só está mostrando para a gente... Porque aqui dentro dessa biblioteca... STDlib.h... Existe um código que está pegando... O que eu escrevi aqui... Interpretando esse código... E executando essa janela... Beleza... Fazendo com que essa janela abra para a gente... Para a gente ver... O código na nossa frente... Beleza... É assim que funciona... Ok... Esse INT... MAN aqui... Com o RETURN 0... Significa... Que... Essa função aqui... É a função principal... É aqui dentro... Onde tudo... Vai estar rodando... Ok... Sempre que a gente executar alguma coisa... A gente pode estar colocando aqui no MAN... No C... Tá... Na linguagem C... Mais para frente... A gente vai estar vendo... Como separar isso... Em... Estruturas... Chamadas... STRUCTs... Ok... Bom... Esse INT MAN... Em qualquer... Vocês podem até fazer... Num bloco de notas... Tá... Se vocês... Não quiserem usar... Esse INT... Com o RETURNO... Vocês podem... Fazer isso aqui... Ó... VOID... MAN... Beleza... Abre parênteses... E fecha parênteses... Isso aqui... Já funciona... Tá... Dessa forma aqui... Ó... Belezinha... Tanto faz... Se vocês... Optarem pela... Forma padrão... Ou não... De repente... Não tem nada disso aqui... Vocês estão começando do zero... Vocês... Estão afim de ser Hardcore... Por exemplo... Basta apenas lembrar... Tá... Eu posso ter um retorno zero... Com uma função inteira... Ou... Eu posso fazer... Uma função vazia... Vai executar da mesma forma... Ok... Na prática... É a mesma forma... Beleza... Então... Espero que vocês tenham gostado aqui... Dessa introdução... Foi uma introdução rápida... Do que a gente vai estar... Começando... De fato... Na próxima... No próximo vídeo... A gente vai estar começando de fato... A programar e fazer o nosso programa... Certinho... Espero que vocês tenham gostado... Da introdução do começo do vídeo... Incluindo a última... A última intro... Que eu... Que eu fiz... Eu... Eu tenho um vídeo aqui... Fazendo a intro... Eu só... Mudei... A música... E incluir... Mais as duas... Intros ali... No começo... Pra combinar a música um pouquinho... Tá... Então era isso aí... Muito obrigado... Por quem assistiu até aqui... Abraço... E... Falou...